O Desporto Escolar Inserido no projeto do Desporto Escolar para este ano, realizou-se no dia 13 de dezembro o tradicional corta-mato interno. Alguns dos 380 alunos compareceram à chamada com o intuito de vencerem a prova e garantirem assim o operamento para o corta-mato distrital. Mas não faltaram também corredores já claramente a viver e a sentir a atmosfera de Natal, com traços tradicionais alusivos à lenda do Pai Natal. E a TVCF teve mesmo operadores de câmara em band, ou seja, infiltrados, na competição, que não perderam um só momento de corrida. Aqui vamos nós os dois, os três, começar a corrida. Vai ser uma... Cuidado, já lá para fora. Já lá para fora. E vamos... E vamos. Vamos, vamos, vamos. E vamos, vamos, vamos. Oh, meu Deus, é maluco. O que é isso? O que é isso? O que é isso? No dia 16 de dezembro, no último dia de aulas, realizou-se na piscina da escola um outro evento esportivo. Um meeting de natação destinado aos alunos do 9º ano e do ensino secundário. Os 40 atletas que participaram revelaram um elevado nível competitivo. Para os seus resultados. O que é isso? 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 O que é isso?